E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem psino, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando, costa da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai te, 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 te Então vai trampando nossa roça Sali entrando, aguenta a calada Novidade na...